Moradores do Jardim Montreal, em Sertãozinho, reclamam da invasão de baratas nas residências que estariam vindo de um quintal onde lixo e entulho são acumulados há um ano. Eles pedem providências do poder público para resolver esse problema. A rua Emília Miguela Janeiro Dandaro, que fica no Jardim Montreal, em Sertãozinho, é pacata e aparentemente tranquila. Mas o que tira a paz dos moradores há cerca de um ano são as baratas que invadem as residências. No vídeo gravado pelo morador, a quantidade acumulada assusta. Segundo ele, elas vêm do quintal da casa ao lado, onde os vizinhos, catadores de recicláveis, acumulam entulho e lixo. Escorpiões também já apareceram na casa. Foram mais de 100 baratas que apareciam a primeira vez. Daí a gente vem chamando o central de vetores, a ouvidoria da prefeitura. O pessoal infelizmente vem e fala que vai fazer uma visita técnica. Faz a visita, mas infelizmente não resolvem nada. Porque até onde eu sei, eles têm que fazer a visita. O pessoal tem um tempo para tirar o lixo e ninguém tira o lixo. Eles são acumuladores de lixo. Tem garrafas que eu acho que são armazenadas. Então toda vez que eles mexem no lixo na casa deles, aparecem muitas baratas em casa. O cheiro das galinhas incomoda muito, porque sai uma sujeira ali embaixo, quando eles lavam, que eles limpam, fica muita sujeira, junta muita mosca e as baratas, que é um absurdo. Os idosos proprietários do imóvel alegam que foram procurados pela prefeitura para fazerem a limpeza do quintal, que tem vários sacos de recicláveis cheios, galinhas e cerca de 30 gatos. Eles também taparam o bueiro da calçada com cimento recentemente. O poder público tem que vir aqui, tem que organizar, tem que limpar, tem que vir à prefeitura limpar o terreno, tirar tudo. tudo que não presta e ensiná-los a cuidar da vida deles, cuidar do terreno. Agora, quando eles vieram e o bairro não tinha ninguém, fazia parte, não tinha vizinho, não tinha nada, a rua era vazia, eram só eles. Agora não, eles precisam respeitar todos os vizinhos da rua. Após a invasão dos animais peçonhentos, os denunciantes acionaram o poder público. A vigilância epidemiológica e também controle de vetores estiveram no local e fizeram visitas técnicas, orientando os moradores. Mas o tempo passou e o problema até o momento não foi resolvido, o que gerou uma revolta na vizinhança do local. Para o advogado, o caso já virou um problema de saúde pública e a prefeitura deveria intervir na limpeza do local e até mesmo oferecer um atendimento social e psicológico para os acumuladores. Provavelmente existe uma lei municipal específica ou até mesmo um código de posturas que prevê ações para a preservação da saúde pública e o cuidado das áreas particulares em zona urbana. De modo que terrenos, pátios e até mesmo quintais situados dentro da zona urbana do município eles devem ser mantidos por seus proprietários ou possuidores livres de entulho, mato, água parada e lixo de uma maneira geral. Possivelmente pode ser que os responsáveis estejam em situação de vulnerabilidade social por se tratarem de pessoas idosas que necessitam também de alguma espécie de cuidado ou tutela por parte da assistência social. Baratas na minha casa eu quero que cesse, porque eu tenho três crianças pequenas e eu não quero ficar riscando aparecer escorpião e outros animais na minha casa por causa de barato. Caso haja dificuldade para ingressar no local, a prefeitura também tem condições de conseguir autorização judicial. Se tratando talvez de uma demanda coletiva, pode-se até pensar em uma indenização ou por dano ambiental ou por dano moral coletivo, já que aparentemente há um atentado contra a saúde e a incolumidade pública. De Sertãozinho, Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. A prefeitura de Sertãozinho tomou conhecimento do caso e vai enviar uma equipe ao bairro para avaliar a situação do imóvel alvo de queixas. A prefeitura de Sertãozinho tomou conhecimento do caso e vai enviar uma equipe ao bairro para o 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 bairro.